Serviços administrativos da Prefeitura só voltam no dia 9 de abril. A Prefeitura de Gramado está promovendo mudanças no sistema de tecnologia da informação. A implantação começou na última sexta-feira e os serviços administrativos só devem voltar integralmente no dia 10 de abril. Com a mudança, servidores municipais de diversos departamentos vão passar por treinamentos entre os dias 1º e 9 de abril, período em que o atendimento ao público será suspenso. Somente as secretarias de saúde e educação seguirão funcionando normalmente neste período. Olha, esse novo sistema foi uma busca bastante, digamos assim, demorada que o município teve durante algum tempo, porque nós estamos com um sistema de gestão há mais de 20 anos e a cidade teve um desenvolvimento bastante expressivo nesse período. E o sistema atual, aquele que nós estávamos, que nos atendia, ele não acompanhou essa evolução, ele tinha uma limitação bastante grande. Então, nós desejávamos que Gramado tivesse, então, uma tecnologia mais avançada, que nós pudéssemos trabalhar com um sistema, um processo eletrônico, que nós pudéssemos ter mais agilidade, maior eficiência e com menor custo. E também estender a tecnologia a todas as secretarias, porque atualmente nós temos apenas 28 módulos em 4 secretarias, que era atendido por essa empresa. E nessa nova proposta, nesse certame, nós solicitamos a cobertura de todas as nossas secretarias municipais, além da Câmara de Vereadores e da Gramado Tur, num sistema integrado. Nestes oito dias de atualização, que a prefeitura estará fechada, o que está funcionando e o que não está funcionando? Como as pessoas podem ter acesso aos serviços que não estão funcionando aqui dentro da prefeitura? Olha, nós ficamos durante todo o mês de março divulgando informações, no sentido de que era necessário nós ficarmos, nós teríamos uma necessidade de pelo menos uma semana de treinamentos. É um período de transição que, pese uma semana, não parece ser tão expressivo, mas a gente entende que, para o contribuinte, para o nosso processo, naturalmente, ele é angustiante, porque nós temos os nossos fornecedores, temos os nossos contribuintes, temos, enfim, nossos servidores, e a máquina não para. A gente costuma dizer que a gente está trocando pneu com o carro andando. Então, o que continua funcionando? As empresas podem emitir notas fiscais, não interrompe a emissão de notas, como também nós teremos o fechamento, a declaração do livro eletrônico, em relativo aos serviços prestados em março, no dia 20 de abril. Então, neste dia, nós encerramos a plataforma do sistema antigo, e vai ser o último movimento. E, a partir do dia 10 agora, nós, em outros departamentos, já estaremos operando no novo sistema. Estaremos já emitindo pagamentos aos fornecedores, estaremos já emitindo guias de recolhimento, vamos processar a próxima folha de pagamento dos servidores, enfim. E também estender novos serviços que, até então, não eram realizados pela tecnologia. Sônia, e aquelas pessoas que continuam com dúvidas, aonde existe algum canal que elas podem ver como funcionam, estão funcionando os serviços aqui da Prefeitura? Nós estamos com o WhatsApp do nosso Fala Cidadão, e com os nossos números de plantão para alguma emergência. A Secretaria da Saúde continua com atendimento, também a educação, os nossos serviços prioritários, por óbvio, eles continuam em atividade. Nós fizemos, na verdade, a suspensão dos prazos no município, porque não temos como, por exemplo, publicar nenhuma licitação essa semana, não temos como, enfim, emitir guias de cobrança, de arrecadação. Então, tem alguns, alguns serviços que dependem do sistema, que, infelizmente, não é possível, até que nós não tenhamos a base efetivamente disponibilizada para uso. Então, nós ficamos, durante todo o mês de março, com a empresa IPM, que foi a vencedora da licitação, já trabalhando os nossos dados, num processo inicial de identificação de inconsistências. E, esta semana, nós estamos trabalhando, obtendo o treinamento numa base teste, já com os dados de gramado. Mas, teremos somente, a partir do dia 10, efetivamente, a base definitiva, para que a gente comece, então, a operar e a prestar serviços ao cidadão. Este foi o Gramado Notícias. Voltamos amanhã. Até lá. Gramado Notícias. Oferecimento Vila das Hortências. Viva o melhor de Gramado. Se crede, onde o dinheiro rende o mundo melhor. Gramado Clínica de Olhos. E, claro, você merece o novo.